Olá, Pet Lovers! No Minuto Pet de hoje eu quero compartilhar com vocês uma curiosidade sobre os gatinhos. Na verdade, sobre as gatinhas. Você sabia que todo gato tricolor é fêmea? Pois é, isso acontece porque as cores dos pelos é uma característica sexual dos gatos, ou seja, é passada nos cromossomos XX e XY. O que garante que as fêmeas tenham espelos de três cores é justamente essa combinação do X e X. As fêmeas podem apresentar a pelagem branca, preta e marrom ao mesmo tempo. As fêmeas tricolores podem ter a pelagem realmente bem distribuída nas três cores, podem ter a pelagem escaminho, que é quando o branco quase não aparece, algumas pessoas também falam que é uma pelagem tartaruga, e também podem ser tigradas, onde o branco é predominante. Machos tricolores também existem, mas são uma anomalia genética.